Agora, Cassiabes, se o resultado da ONU agora foi a vitória do centro, da direita, por que é um presidente de esquerda que chega competitivo ou tende a chegar competitivo, pelo que você diz, em 26? Eu estou falando do Lula, né? O Lula está acima dos partidos. Você tem toda a razão, e até fazer uma observação, porque eu acompanho muito vocês aqui na CNN, em alguns momentos eles ainda falam em centrão. Não existe isso, porque hoje eu vou fazer algumas perguntas para você. Quem comanda o PL é o Bolsonaro hoje, porque o Valdemar Costa Neto é o seu presidente, mas ele não questiona e não acontece nada, então quem comanda é o Bolsonaro. O Bolsonaro é de direita, então o PL é um partido de direita. Quem comanda o PP é o Ciro Nogueira, que foi o braço direito do Bolsonaro, liderado pelo Bolsonaro. O PP é de direita. Quem comanda o Republicano é o Tarcísio. O Tarcísio mesmo se apresenta como uma liderança de direita, mais moderada que os outros, mas é. Então esses três partidos são de direita, concorda? O PSD não está aqui. Nós não estamos alinhados com o presidente Bolsonaro, nós não estamos alinhados com a direita. Podemos até ter parcerias, ter alianças. Então o PSD é centro na direita. O MDB também questionava que não seja o partido de direita, então é centro. E o União Brasil também não está aqui na direita. Salvo o Caiado, que é uma figura mais à direita, o resto do partido. Então você tem três partidos na direita hoje e três na esquerda. Eu vejo porque no mundo político, quando hoje começa a falar centrão, as pessoas se perdem. As pessoas não entendem, porque as pessoas estão vendo esses três partidos na direita, esses três no centro, e os quatro na esquerda, que é o PT, o PSOL, o PDT e o PSB. Aí voltando a sua observação, é verdade, esses três partidos do centro tiveram 40 milhões de votos para o prefeito. É muita coisa. Esses três partidos da direita tiveram 32 milhões de votos. Então o centro teve mais votos que a direita. E a esquerda, esses quatro partidos, tiveram 23 milhões. Então vejam, quando o centro, ou se o centro e a direita estiverem juntos, somam aí 72 milhões de votos contra 23 da esquerda. Nessa eleição. Então realmente não é o centrão. O centrão está na direita hoje, teoricamente. Mas não é, ele não existe. O centrão foi um momento da vida parlamentar brasileira. Hoje ele não se reproduz, mas a direita, porque surgiu o Bolsonaro, surgiu o Tarcísio, surgiu o Ciro Nogueira empoderado, fortalecido com o partido, com a posição de direita. Então hoje a direita tem 32 milhões de votos. Então hoje a direita tem 32 milhões de votos.